Muito bom dia aos leitores, aos leitores e agora telespectadores do blog Rafael Nemtz, nessa nova fase que nós lançamos na FECOARTE, com transmissões ao vivo, assuntos de interesse da nossa comunidade. E hoje a pauta é porte de armas. Há poucos dias o presidente Jair Messias Bolsonaro assinou um decreto que amplia o direito ao porte de armas para várias categorias. E para explicar melhor para as pessoas quem pode ter a sua arma, tanto em casa e agora portá-la em qualquer lugar do território nacional, estão comigo aqui o Paulo Ricardo Oliveira, que é policial rodoviário federal e instrutor de armamento e tiro da Polícia Rodoviária Federal, o Bernardo Vieiro Finamor, subtenente do Exército e instrutor de armamento e tiro, credenciado junto à Polícia Federal, e o Guilherme Milán Antunes, que é delegado de Polícia e instrutor de armamento e tiro da Polícia Civil. Nosso muito bom dia aos amigos que estão chegando, e destacando que a temperatura é de 13 graus, chove em Santiago, mas a chuva somente hoje, viu, meus amigos? A partir de amanhã, muito sol nos próximos dias, frio e sol aqui na cidade de Santiago, na região. Nós vamos começar, então, com o delegado Guilherme Milán Antunes, que nos traz informações do que esse decreto traz. Até poucos dias se permitia ter a arma em casa, obviamente registrada. Agora, em algumas situações, algumas categorias podem adquirir a sua arma e portá-la em qualquer lugar do território nacional. Delegado, bom dia, seja bem-vindo nessa transmissão do blog Rafael Nemtis. Assunto importante, até para esclarecer as pessoas que estão com muitas dúvidas. Rafael, bom dia. Bom dia ao Paulo, bom dia ao Bernardo aí, colegas de equipe de instrução de tiro. Semana passada, então, nós tivemos, mais precisamente, no dia 7 de maio, a edição do decreto número 9785, que veio regulamentar algumas questões afetas ao Estatuto do Desarmamento, ou seja, a Lei 10.826. Esse decreto trata e aborda vários temas, e como solicitaste a nós aqui fazer uma abordagem mais aprofundada com relação ao porte da arma de fogo, que é uma das alterações e alguma das regulamentações vindas através do decreto. Então, a gente começa abordando aqui. Pois bem, a primeira mudança significativa do decreto com relação à porte de arma de fogo é que o porte agora, através desse decreto, ele não é mais relativo a determinada arma de fogo. Antigamente, a pessoa que tinha autorização de portar uma arma, ele tinha que portar especificamente aquela arma, aquela pistola, naquele calibre, naquela numeração. Agora, o porte passa a ser pessoal, ou seja, ele fica que nem uma carteira de motorista. A pessoa que tem autorização de portar uma arma de fogo de calibre permitido, ele vai poder portar qualquer arma de fogo de calibre permitido desde que é registrada em seu nome. Por exemplo, uma carteira de motorista. Se a gente tem uma carteira de motorista na categoria B, pode dirigir qualquer veículo daquela categoria. Então, agora passa a ser assim com relação ao porte da arma de fogo. Qualquer arma de fogo que é permitido desde que é registrada no nome daquela pessoa. Essa é uma alteração significativa que nós temos nesse decreto. Outra alteração é que... Eu não digo alteração, Rafael. É importante referir que os requisitos... É importante a gente ressaltar isso aqui, que os requisitos para que se conceda um porte de arma de fogo, eles seguem os mesmos. Quais sejam? Comprovação de efetiva necessidade, comprovação de idoneidade, ou seja, a pessoa não pode estar respondendo a inquérito policial ou processo criminal. Ela tem que ter, como popularmente a gente ouviu falar, a ficha limpa, ou seja, não ter antecedentes policiais na sua ficha. Também exigido capacidade técnica, ou seja, ser submetido a um teste, por instrutor credenciado pela Polícia Federal, teste de tiro, teste de conhecimento sobre arma de fogo. No caso, aqui na região, em Santiago, quem realiza e executa esses testes é o Bernardo. E o outro requisito seria a aptidão psicológica. A pessoa também vai ser submetida a um teste psicológico com psicólogo credenciado perante a Polícia Federal. Então tem que cumprir esses requisitos para que se conceda o porte. Pois bem, também é importante, como o Paulo estava falando, a pessoa tem que ter atividade ilícita, exercer uma atividade ilícita e residência certa. Mas qual é a alteração nesses requisitos? Alteração não. Qual é a regulamentação nesses requisitos que o decreto nos traz? O decreto nos traz a presunção de efetiva necessidade para algumas pessoas que exercem determinadas atividades atividades profissionais ou são detentores de alguns cargos, algumas prerrogativas perante o Exército. O que seria? Agora, o caçador e o colecionador, devidamente registrado no Exército, ou seja, registrado através do documento chamado Certificado de Registro, eles têm presunção de efetiva necessidade. Bem como, posso aqui citar várias outras situações, advogados, conselheiros tutelares, oficiais de justiça, profissionais da área de imprensa que atuam na cobertura de ações policiais, instrutores de tiro, armeiros, proprietários de estabelecimentos comerciais que exerçam a venda de armas de fogo. Então, todas essas pessoas, além dos agentes públicos, agentes públicos da área de segurança pública, inclusive os inativos, todas essas pessoas, eles têm, a partir deste decreto, uma presunção de efetiva necessidade. Antigamente, como é que funcionava? Essa efetiva necessidade, antes ela estava vinculada a dois aspectos, ou exercício de atividade profissional de risco, ou ameaça à integridade física. A pessoa tinha que comprovar documentalmente essas duas, essa efetiva necessidade, através desses dois aspectos. E essa, a partir de então, o delegado da Polícia Federal apreciava, de forma discricionária, se a pessoa realmente cumpria ou não o requisito da efetiva necessidade. E a maioria dos portes de arma de fogo, de solicitações de portes de arma de fogo, que eram deferidos, eram deferidos com base neste aspecto. Que agora, através do decreto, essa subjetividade da autoridade policial com relação à efetiva necessidade, ela ficou muito, mas muito diminuída. Delegado, pode continuar com o microfone. Que tipo de arma pode ser adquirida e, em algum momento, a pessoa que tem o porte, ela pode perder também? Isso mesmo, Rafael. Primeiro, com relação ao primeiro questionamento. Houve também, através agora do decreto, uma mudança no que é arma de fogo de calibre permitido e no que seria arma de fogo de calibre restrito. Através do novo decreto, então, há um novo conceito. Consideram-se, armas de fogo de calibre permitido, aquelas que têm a energia do projétil até 1620 joules. Houve uma ampliação significativa no que é agora arma de fogo de calibre permitido. Anteriormente ao decreto, nós tínhamos, como armas de fogo curtas de calibre permitido, o limite máximo até a pistola calibre 380 e até o revólver calibre 38. Agora não. Agora, praticamente, todas as armas de fogo curtas comercializadas no país, elas são de calibre permitido. Permitido. Exemplo, pistolas 9mm, pistolas calibre 40, pistolas calibre 45, revólver calibre 357 Magno, calibre 44 Magno, todas estas armas, a partir do decreto, elas são consideradas de calibre permitido. Pois bem, segundo aspecto, sobre, me questionaste, sobre a perder o porte da arma de fogo. São duas situações que ensejam o cancelamento, a suspensão do porte da arma de fogo. Já são, não houve alteração nenhuma, o decreto não nos trouxe nenhuma alteração com relação a isso aí. nós, esses dois ensejos de perdimento do porte da arma de fogo seguem previsto no Estatuto do Desarmamento, na Lei 10.826, que seriam portar a arma de fogo de forma ostensiva, tá, é uma das hipóteses, e a segunda hipótese é portar a arma de fogo em estado de embriaguez. Só quem pode portar a arma de fogo ostensivamente são os agentes públicos, os agentes policiais. o civil que tiver autorização para portar a arma de fogo, ele tem que sempre fazer de forma discreta, de forma velada. Está chegando uma pergunta aqui, eu não sei se algum dos três tem conhecimento, a Eliane Robaino Marques de Moraes pergunta se conhecem o motivo de um grupo de deputados estarem arguindo a inconstitucionalidade do decreto. Alguém tem conhecimento sobre esse assunto está por dentro desta situação? O senhor delegado Guilherme. Rafael, a gente tem um certo conhecimento através do que lê na imprensa, né? Sabe-se que vai haver, vão haver arguições de inconstitucionalidade do decreto basicamente no argumento que ele extrapolou alguns quesitos. Por ser um decreto regulamentatório da lei de 1826, ele teria extrapolado o que poderia ser previsto nele. Eu creio, sinceramente, que ações virão, como sempre virão, por parte da oposição. A gente percebe-se aí no país uma briga muito grande entre liberação e não liberação de armas e com certeza esses deputados que estão arguindo essa inconstitucionalidade e irão fazer isso perante o STF são da base opositora ao governo e é normal que isso aconteça no cenário político. Eu quero ressaltar aqui com relação ao decreto e aproveitando o ensejo, Rafael, antes que a gente passe até por outros temas é que o que eu falei aqui dessas questões de porte elas ainda necessitam de regulamentações perante a Polícia Federal e perante o Exército. Polícia Federal e Exército irão editar normativas as instruções normativas para regulamentar essas questões. O que eu quero dizer com isso? Se hoje um indivíduo tem um porte de arma de fogo para uma pistola calibre 380 marca Taurus número tal ele não pode a partir de então se ele tiver uma pistola 45 registrar o nome dele colocar na cintura e ser portando. não há regulamentação ainda durante os próximos meses essas instituições que são encarregadas do controle das armas no Brasil a Polícia Federal através do SINARM e o Exército através do SIGMA é que irão editar as suas portarias as suas instruções normativas regulamentando e editando nova documentação com base nesse decreto. Muito bem aqui do meu lado então o policial rodoviário federal Paulo Ricardo que também é instrutor de tiro aqui no Clube de Cássia e Pesca de Santiago e também na Polícia Rodoviária Federal nos traz complementos destas informações importantes quem pode quem não pode depois delegado vou pedir para a gente repassar a relação completa de pessoas de categorias que podem que está no decreto categorias que podem a partir de agora ter acesso ao porte de armas como o delegado Guilherme disse ou seja o cidadão terá o seu direito terá que cumprir algumas regras ele não pode sair como a gente viu esse final de semana nos noticiários inclusive cidadãos se passando por policiais e fazendo abordagens na rua ele tem que estar com a sua pistola por exemplo na cintura coberta por uma roupa não pode sair por aí mostrando para todo mundo porque senão a primeira oportunidade vai ser abordado e vai perder o porte Paulo Ricardo bom dia bom dia Rafael bom dia os telespectadores e colegas aqui é interessante ressaltar como o Guilherme já falou mas eu acho válido enfatizar é que o decreto ele não é auto executável não então não em pouquíssimos itens ele automaticamente passa a ter efeitos então não no momento não tem ninguém autorizado pelo decreto a já sair portando sua arma que mesmo que ela esteja registrada isso depende ainda da como também o Guilherme já falou de instrução normativas e portarias que serão editadas e serão publicadas fazendo com que tenha um rito completo para que essas para que essas alterações do decreto passem a valer efetivamente então tem muito uma euforia muito grande que se vê principalmente na imprensa que o decreto teria liberado o porte para várias pessoas então na realidade ele ampliou a possibilidade das pessoas requerer o direito do porte então ele ampliou a gama de pessoas que tem o direito a requerer esse porte mas esse porte não é de forma automática apenas pelo decreto então ele vai ter que cumprir os demais requisitos para que esse porte seja efetivado e que essa pessoa realmente possa portar sua arma é interessante também como a gente trabalha na área de segurança pública inclusive para o cidadão que já tem o porte ou quem venha a requerer quem venha a fazer uso desse direito que também em alguns momentos na imprensa ou em algumas rodas de conversa chega-se comentar como se fosse quase que obrigatório essas categorias andarem armadas a partir de agora então não é de forma alguma dessa maneira então as pessoas que venham a usufruir desse direito que se enquadram nas categorias que foi ampliada a presunção da efetiva necessidade que vão requerer o porte no momento que elas estejam portando a sua arma ela tem que ter uma consciência que a partir dali não é só o fato de colocar uma arma na cintura isso aí as responsabilidades as a sua a sua situação em relação aos demais em relação a que ambiente ela pode frequentar ou não elas são alteradas e isso tem que ser pesado se vale a pena ou não isso também é importante falar no caso de uma abordagem a pessoa portando uma arma no caso de uma abordagem policial é interessante que ela já venha de pronto se identificar que ela está armada e que possui o porte para que não venha sofrer uma abordagem mais ríspida se ela esconder essa condição de pessoa armada e o policial notar que ela está armada ela vai passar por um de repente por alguém que está armado tentando fazer um ilícito então vai ter a abordagem mais ríspida e mais vai ter que primeiramente ser revistado ter arma retirada para depois apresentar a documentação e comprovar então esse vamos dizer assim essa inconveniente tem que ser já de pronto anunciado para que não aconteça vem inclusive uma pergunta sobre isso e antes de passar ao Bernardo é um produtor rural pergunta desculpa gente a garganta ainda bastante judiada em função da fecoate que trabalhamos incansavelmente eu gostaria de saber como produtor rural poderei ter arma dentro da propriedade e quando estiver vindo para casa na cidade poderei trazer ela junto eu só fazer um início da resposta aqui depois o Guilherme pode complementar o produtor rural foi um dos das categorias que foi citada no decreto e deu a possibilidade dele ter uma arma mas o decreto ainda como a gente diz carece de regulamentação o exército deve editar uma portaria ou a polícia federal a sua normativa em relação a isso ele deu a possibilidade a possibilidade do produtor ter uma arma dentro da sua propriedade no caso do transporte para a cidade ele vai necessitar de saber se ele se enquadra em uma das outras categorias que pode portar a arma além de ser produtor rural se ele pode ter o porte da sua arma ou se ele vai comprovar efetiva necessidade de outra forma para ter o porte realmente para transitar em via pública ou na situação de atirador caçador ou colecionador que também tem a possibilidade do transporte da arma e aí é bom ressaltar que é transporte da arma e não o porte ela desmuniciada ou no caso tendo uma guia de trânsito agora foi também uma novidade em relação às guias de trânsito que elas são necessárias atualmente são necessárias para todos os transportes de armamento a partir do decreto e a partir da regulamentação interna do exército em relação ao decreto essa guia de trânsito ela é necessária somente se a pessoa for transportar a arma municiada em condições de emprego na condição de arma desmuniciada então caracterizando totalmente o transporte ele só precisa do CRAF e do certificado de registro de atirador ou colecionador ou caçador complementar rapidinho antes de passar para o Bernardo então acho que a pergunta ela se atém a dois aspectos se ele pode ter uma arma de fogo na propriedade rural ele pode como qualquer outra pessoa pode adquirir a arma de fogo e através do registro ele ter a arma na propriedade rural e agora com o decreto ele pode circular com essa arma de fogo dentro de toda a área territorial da propriedade rural primeiro aspecto então adquirindo uma arma e tendo simplesmente o registro dela que a gente chama de CRAF certificado de registro de arma de fogo ele pode atê-la na propriedade rural e circular com ela dentro da área da delimitação do estabelecimento rural pois bem segundo aspecto ele nos questiona se ele pode transportar essa arma ou portar essa arma até a cidade pois bem uma das categorias que há a presunção de efetiva necessidade através do decreto são os residentes em área rural então essa pessoa ele tem já uma presunção de efetiva necessidade para solicitação de um porte de arma de fogo então o decreto trouxe veio ao ensejo aos anseios dos moradores das áreas rurais as áreas distantes que a gente sabe que são afetadas imagina lá uma situação de criminalidade em um determinado localidade de 100 km aqui do município até a polícia chegar demora muito tempo então esse era um grande anseio dos produtores rurais e foram contemplados na questão da presunção da efetiva necessidade então ali é bem claro no inciso no inciso quinto residentes em área rural então essa pessoa esse proprietário da arma tendo a arma ele pode vir a pleitear então o porte da arma de fogo para que ele possa portar essa arma da propriedade rural até a cidade e dessa cidade até a propriedade rural agora a gente conversa com o Bernardo que é do exército brasileiro e é instrutor de tiro aqui na nossa cidade também do exército e vai ampliar ainda mais esse debate já chega uma pergunta Bernardo aqui se talvez você tenha essa informação por estar no meio militar se já há uma previsão de regulamentação por parte do exército e como instrutor de tiro o que é necessário quais as regras o que as pessoas precisam cumprir para ter o porte de armas muita coisa não mudou mas houve algumas flexibilizações bom dia bom dia Rafael bom dia telespectadores sobre as necessidades para fazer o teste de tiro que é a parte onde me enquadra não mudou nada a lei continua a lei 10 826 continua ela existe esse decreto veio regulamentar algumas coisas veio flexibilizar algumas coisas eu tenho o costume de falar aos colegas a nossa equipe de instrução a gente costuma falar às pessoas que o decreto está mais ligado ao direito do cidadão aquele cidadão que desejava que queria poder portar a arma do que envolvendo a tal da segurança pública então que a gente não vai envolver esse assunto vamos só bater isso aí então ele está limitado mais ao direito do cidadão de ter a sua arma certamente existem limites para ser feitas essas portarias e essas instruções normativas tanto da polícia federal quanto do exército parece que tem ali escrito um pequeno detalhe que tem 60 dias para iniciarem os trabalhos então isso aí pode regular muito tempo pode demorar muito tempo porque essas regulações não são fáceis de fazer inclusive envolve a receita federal inclusive o decreto é bem amplo ele fala sobre as guardas municipais também as necessidades de arma como elas irão adquirir armas e munições então não é só sobre o porte de arma o decreto eu gosto de lembrar muito sobre isso aí outra coisa sobre o porte que a gente está batendo muito o porte é uma responsabilidade eu costumo dizer que o porte é um estado de espírito porque a pessoa que anda armada ela tem que primeiramente ter um motivo segundo ela tem que ter a consciência que ela pode envolver as pessoas que estão ao seu redor o ato de puxar uma arma o ato de portar uma arma é muito sério é muito sério então a gente lembra isso porque às vezes as pessoas acham que portando uma arma na cintura ela está segura ao contrário ela é um um alvo para tanto é para bandidos que queiram se aproveitar dessa arma ou ele mesmo se torna um alvo ou as pessoas que estão ao redor dele bom esse treinamento bom as pessoas tem várias perguntas já temos 120 pessoas nos assistindo esse número esses dados finais depois da nossa transmissão a gente terá uma noção de quantas pessoas estarão nos assistindo apenas uma aula ou ela tem ela tem que fazer várias aulas como que funciona Bernardo isso a lei regula o seguinte é teste de capacidade técnica o teste de capacidade técnica envolve conhecimentos de uma prova escrita não é uma prova prática que a gente usa para montagem e desmontagem do armamento e mais a prova de tiro não é uma prova fácil a gente costuma dizer se a pessoa não treinar ela não passa então nós temos muitos profissionais de segurança pública que não passam na prova de tiro porque é uma prova muito rígida então a gente sempre indica deseja iniciar deseja ter uma arma procure um clube credenciado e tire as suas dúvidas com esse instrutor muitas perguntas também se fazem sobre qual é a melhor arma eu costumo dizer a que você se enquadra a que você se acha capaz de usar e como é que a pessoa vai fazer isso aí procurando um clube de tiro procurando um instrutor de tiro para conhecer esse mundo que não é um mundo pequeno ele é gigantesco e nem sempre a melhor arma é a que tem a minha disposição então cada objetivo cada cada cidadão tem uma necessidade o produtor rural tem uma necessidade outra coisa que eu costumo dizer é o seguinte sobre propriedades rurais não adianta você ter uma arma na propriedade rural se você não tem iluminação ao redor da propriedade se você não tem cadeados nas porteiras porque são são níveis então o primeiro nível de segurança é a cerca o segundo nível de segurança é a iluminação terceiro nível de segurança as portas fechadas o quarto nível seria a sua arma lá próxima a você para responder a uma agressão então as vezes a arma somente não é uma ferramenta de segurança a arma na cintura também não então ela envolve as formas da pessoa viver as formas dela se portar um assunto importante em Santiago Clube de Caça e Pesca é onde são praticadas as aulas tu és um dos instrutores que lá atua quem tiver interesse a partir desse momento entre em contato diretamente com o Clube de Caça e Pesca como que funciona para a pessoa já ir buscando esse treinamento o Clube de Caça e Pesca tem uma estrutura muito boa aqui em Santiago um dos melhores estandes indoor que nós temos aqui na região acho que o único inclusive em toda a região nós três somos instrutores presenciados junto ao SFPC eu sou junto à Polícia Federal nós somos a princípio instrutores de tiro desportivo certo? então nós ministramos instruções envolvendo tiro desportivo mas é a porta de entrada para o mundo das armas então é importante se a pessoa desejar conhecer mais procurar o Clube de Caça e Pesca e nós colocamos à disposição para tirar as dúvidas pontualmente ok? muitas perguntas chegando aqui sou de Itatuba Pará Pará nos acompanhando olha o blog Rafael Nemtz vai longe sou vigilante atuante para o porte ainda preciso fazer exames e as provas de tiro fiz extensão em transporte de valores mês passado exames e tiro em dia com excelência no tiro bom dia parabéns pela iniciativa ao doutor Guilherme as consequências da alteração nos calibres restritos para arma curta e o crime de posse e porte de arma de fogo essas duas perguntas o delegado responde vamos lá com relação a primeira pergunta do vigilante outra categoria abrangida como presunção de efetiva necessidade seriam os funcionários das empresas de segurança privada e de transporte de valores então ele tem sim já uma presunção de efetiva necessidade para solicitação do porte se ele está ele vai ter que se submeter com certeza ao teste de capacidade técnica perante um instrutor credenciado da Polícia Federal e a um teste de capacidade psicológica perante um instrutor uma psicóloga da Polícia Federal também esses requisitos por mais que ele tenha feito curso esteja com os cursos em dia com certeza ele deve ter que realizar o teste o teste nada mais é como o Bernardo falou que uma prova Rafael segundo questionamento alteração dos calibres isso está nos trazendo grandes e grandes reflexos tanto em inquéritos policiais em andamento quanto em processos criminais em andamento porque nós tivemos uma alteração significativa na pena e no tipo penal até então a pistola 9mm o revólver 357 Magno da pessoa que foi flagrada possuindo ou portando essa arma de forma ilegal sem autorização legal para tanto estava incorrendo no crime de porte ou posse ilegal de arma de fogo de uso restrito nós tínhamos uma pena superior a 4 anos de reclusão inclusive que não dava direito a fiança a pessoa era imediatamente encaminhada ao presídio pois bem agora houve uma alteração o decreto trouxe uma nova estipulou com base na energia que eu já falei há pouco 1620 joules as armas até 1620 joules de energia são consideradas de calibre permitido então todos esses armamentos que eu há pouco referi elas deixaram de ser de calibre restrito e passaram a ser permitido a figura no direito penal novácio leges em bônus então em melhos desculpa então nós temos uma alteração significativa nisso aí tanto existem inclusive pessoas que estão cumprindo pena com base nessa nesse antigo distribuição entre permitido e restrito que agora vai ter uma alteração significativa quanto aos crimes que eu acho que ele pergunta o que é um crime o que é uma posse um porte legal segue sendo a mesma coisa a pessoa possui em sua residência seu estabelecimento comercial seu estabelecimento rural uma arma de fogo ilegal ou seja sem o competente registro está incorrendo no crime de posse ilegal de arma de fogo ou calibre permitido ou restrito conforme for o calibre da arma se a pessoa está portando está transportando conduzindo a arma fora desses locais nós estamos incorrendo o crime de porte de arma de fogo porte legal de arma de fogo restrito ou permitido dependendo ainda de como a arma se enquadra conforme essa já tomando por base as novas alterações nós temos eu vou fazer uma pergunta já sobre sobre a questão do tiro que envolve os atiradores mas nós temos em Santiago três empresas credenciadas é a Coroa Armas e Munições Paiol e Ferreira Armas o Ferreira Armas o Jonathan está conversando conosco aqui eu fiz alguns questionamentos para ele revólver a partir de 2.500 reais pistola a partir de 4.000 reais registro com os testes em torno de 500 reais válido por 10 anos pela Polícia Federal outra pergunta que chega aqui eu vou fazer para ti Paulo Ricardo em relação aos CACs o porte de arma será validado automaticamente após testes de tiro psicológico não como a gente já teceu comentários os CACs eles se enquadraram na para quem não sabe CACs que são colecionadores atiradores e caçadores são pessoas que tem registro junto ao exército brasileiro então essa categoria ela se enquadrou nas categorias que tem a presunção de efetiva necessidade então ele vai utilizar dessa situação de CAC para solicitar junto à Polícia Federal o seu porte e ele vai fazer todos os testes de capacidade técnica psicológica e fazer o processo requerendo esse porte e ele vai ser aí contemplado se complementando todo o processo junto à Polícia Federal então não é automaticamente ele tendo esse porte definido pela Polícia Federal ele vai poder portar qualquer arma do seu acervo como já também foi comentado que não é mais o porte para uma arma específica e sim para o cidadão para a pessoa e aí ele tendo qualquer arma registrada em seu nome ele vai poder portar fazendo uso então do porte da Polícia Federal então não é automático e esse porte também não vai ser definido pelo exército ele é a condição de CAC deixa ele comprovando efetivo necessidade para ele requerer junto à Polícia Federal esse porte fica a vontade delegado já me responda mais duas perguntas gostaria de saber sobre a compra de munições tem limite limite por mês ou se pode comprar à vontade pois esta compra pode gerar um comércio paralelo ou seja quem tem porte compra e repassa para quem não tem sou caminhoneiro já possuo a posse para minha residência após o decreto sua devida regulamentação posso solicitar o porte vamos lá eu só vou complementar a explanação do Paulo Ricardo está perfeita ele referiu então que o CAC ele já tem a presunção de efetiva necessidade para requerer o porte junto à Polícia Federal ponto outra situação que o decreto trouxe que é uma novidade envolvendo o CAC o decreto permite agora que o CAC ou seja o colecionador o atirador e o caçador porte uma arma de fogo curta curta ou seja pistola revólver essa arma municiada alimentada e carregada da sua residência até a sua residência o local do trabalho ou seja o local da guarda da arma até o local de competição ou treinamento ou seja até o clube de tiro tá então lá na questão do exército é permitido este porte especificamente nessa questão aí de conduzir a arma lá para o treinamento tá e qual é a documentação necessária para essa situação que eu estou explanando agora o caçador o atirador o colecionador ele vai ter que ter em mãos primeiro o certificado de registro o CR segundo o CRAF que é o registro de arma certificado de registro de arma de fogo e terceiro a guia de trânsito tá então para o caçador o colecionador e o atirador portar uma arma de fogo municiada alimentada e carregada da sua residência do seu local de trabalho até o clube de tiro e do clube de tiro até a sua residência nas ocasiões de treinamento ou competições ele vai precisar então dessa documentação o que eu estou falando agora aqui é diferente do que o Paulo Ricardo abordou anteriormente né nós estamos falando de um porte de uma arma né exclusivamente no trajeto da casa ao clube e do clube de atrasa e qual é essa função aqui é a função de resguardar o acervo resguardar as armas que estão sendo transportadas um porte de trânsito que o pessoal falava diferentemente da outra situação que foi abordada que é o porte de arma de fogo o porte para defesa pessoal o caçador atirador e o colecionador eles tem presença efetiva necessidade para requerer o porte perante a polícia federal e assim aí se importar a arma em qualquer cidade do estado visando segurança pessoal então nós temos que deixar claro essas duas situações outros questionamentos do Rafael sobre a compra de munição ou seja aquisição de munição também o decreto nos trouxe outros aspectos outras limitações outras quantificações primeira coisa a pessoa possuidora de uma arma de fogo devidamente registrada uma arma de fogo de calibre permitido ela poderá adquirir anualmente no comércio 5 mil cartuchos a pessoa possuidora de uma arma de fogo devidamente registrada de calibre restrito ela poderá adquirir até mil cartuchos no comércio porém nós temos exceções agentes de segurança pública colecionadores caçadores e retiradores não tem limite para aquisição de cartuchos tanto na indústria quanto no comércio terceiro questionamento isso não pode vir a favorecer um comércio ilegal pois bem até então nós tínhamos uma restrição imensa no país e não foi em razão disso que nós temos uma disseminação tanto de armas quanto de munições quantas e quantas vezes principalmente nos últimos meses percebam o tipo e os calibres das armas que nós temos aprendido aqui na região fuzis calibre 5.5 pistolas Glock 9mm munições a rodo então nunca essas limitações impediram a livre entrada e a livre circulação de munições nessas associações nessas organizações criminosas e no meio criminoso então eu creio que isso não facilitará vai seguir vai seguir da mesma forma eu quero falar do clube de caça e pesca depois estão todos aqui uniformizados mas uma pergunta que chega muito se fala na imprensa que o uso de armas será permitido em ônibus e aviões isso realmente pode acontecer ou é informação errônea alguém tem conhecimento sobre esse assunto? está no decreto também então isso aí vai ser regulamentado pelo Ministério da Defesa e pelo Ministério da Justiça já está inclusive está no decreto isso já foi também a Lei 10.826 ela limita o transporte dessas armas em aviões e em navios antigamente somente oficiais de serviço da Polícia Federal do Exército poderiam portar há um tempo atrás quando veio a Lei do Desarmamento flexibilizou um pouco continua a lei continua que vale a lei o Ministério da Justiça e o Ministério da Defesa vão regulamentar melhor isso aí então nós temos que dar tempo e aguardar perfeito uma pergunta que chega aqui Paulo Ricardo caçador está podendo usar uma arma curta do acervo para defesa de casa para a propriedade em questão ou somente o atirador esportivo o decreto ampliou para caçadores atiradores e colecionadores então tendo o seu certificado de registro o craft da arma e a guia é permitido que faça o porte da arma pena que não é azul estão todos de vermelho nada contra o vermelho mas a maioria tem um motivo eles são instrutores de tiro no clube de caça e pesca de Santiago ou seja quem for adquirir a sua arma terá que passar por instruções com um destes três profissionais que aqui estão Paulo Ricardo como funciona o clube a estrutura e o que é necessário para ser sócio para praticar o tiro para fazer o treinamento para ter a arma inclusive eu conheço o local já fiz treinamento de tiro com o Bernardo lá num evento exclusivo para a imprensa e acho que me saí bem para quem nunca tinha tirado acertei oito, nove e dez acertei até na mira número dez então acho que olha estou bem inclusive tem stand interno e tem um stand de tiro externo um dos poucos aqui da região Paulo Ricardo muito bem Rafael inclusive você está contemplado em uma das categorias que pode impletear o porte então você já tem a habilidade por duas vezes como vereador e como repórter policial então você já tem a habilidade técnica que já está mais próximo do porte como a gente já referiu o nosso clube ele tem uma estrutura muito boa temos stand indoor e também pistas externas para arma curta e também agora já em obras de finalização o stand de cem metros para arma longa para fuzil mais um stand para cem metros para tiro de fuzil então a gente tem uma estrutura muito boa o clube ele funciona é um clube social então há necessidade da pessoa ser sócia do clube para usufruir dessa estrutura nós somos estrutores o clube no seu registro junto ao exército ele tem a função de instrução de tiro então a função de instrução de tiro ela é do clube o clube tem esse registro no seu CR e nós somos os instrutores que fizemos esse trabalho junto ao clube então nós temos uma equipe de instrução formada por nós três e mais alguns diretores de tiro que também nos auxiliam enormemente nas nossas atividades de curso e a gente faz os cursos voltados principalmente para a iniciação do tiro esportivo aquele atirador que quer começar o tiro vai se associar no clube e começar a prática do tiro então a gente faz isso de forma segura de forma guiada de forma a evitar acidentes a fazer da melhor forma possível para que a pessoa vá tendo rendimento e às vezes passa de uma atividade lúdica que é só para diversão para uma atividade mais competitiva a gente tem equipe do clube que faz provas regionais estaduais então a gente tem equipe que viaja que atira fora e com excelentes resultados temos aqui já nos três alguns troféus fora várias medalhas e nos sócios do clube também a gente tem vários aí que já levam o tiro mais a sério para além da atividade lúdica a questão competitiva mesmo que é também uma questão muito saudável e é um esporte muito seguro e que as pessoas muitas vezes não conhecem quando conhecem faz os primeiros cursos passam a conhecer e acabam se dedicando por realmente se identificar com a atividade não sei se algum quer fazer algum comentário mais complementar em relação ao clube complementando que inclusive tem mulheres atiradoras esportivas nós temos a Tatiana Mazui nós temos a Mayra Vizintainer entre outras Dona Alba Manzoni Dona Alba Alba Manzoni ela tira de espingarda calibre 12 é uma senhora idosa já duas perguntas que chegam aqui tem o CR não dá ao direito de usar como defesa pessoal essa arma ou dá e um questionamento aos senhores o texto do decreto traz em seu artigo 20 parágrafo terceiro inciso 2 apenas caçador ou colecionador com base nesta redação pergunto se tal redação abrange a categoria atirador vamos começar por esse último questionamento porque foi algo que nós estávamos antes de vir pra cá discutindo né porque já sobressai a questão de não estar previsto ali o atirador eu creio que foi algum erro material na confecção do decreto porque não tem abrangido ali a questão do atirador como alguém com presunção de efetiva necessidade já que está abrangendo o colecionador e o caçador então eu acho que alguma alteração aí pode vir outro questionamento se a pessoa possui o NCR arma registrada perante o CR ou seja o sistema e o Sigma se ela vai poder portar essa arma pra defesa pessoal sim o decreto refere ali no primeiro artigo que trata do porte da arma de fogo que a pessoa que obtiver o direito de porte de arma de fogo permitido ela vai poder portar qualquer arma de fogo de calibre permitido registrada em seu nome tanto do Sigma ou seja sistema de gerenciamento militar de armas vinculado ao exército quanto do SINARM sistema nacional de armas polícia federal decreto é claro em estipular isso aí a pessoa que possui porte de arma de fogo né agora devidamente regulamentado nos próximos dias através de portarias etc ele vai poder portar uma arma de fogo que está lhe permitido registrar em seu nome pertencente a qualquer um dos acervos tanto Sigma quanto SINARM repetindo então instrutores de tiro ou armeiro credenciado pela polícia federal colecionador ou caçador com certificado de registro de arma de fogo expedido pelo comando do exército agente público inclusivos e nativos da área de segurança da agência brasileira inteligência e da administração penitenciária do sistema sócio-educativo desde que exerçam atividade com poder de polícia dos órgãos policiais da assembleia legislativa dos detetores de mandado eletivo dos poderes executivos e legislativos da união dos estados do distrito federal dos municípios do mandato que exerça a profissão de advogado profissão de oficial de justiça propriedades proprietários de estabelecimento que comercialize armas de fogo ou escolas de tiro não, não deixa eu só informar quero agradecer as pessoas o delegado Guilherme vai ter que refazer duas perguntas responder as duas perguntas anteriores porque um de nós aqui sem querer desligou o microfone ficou um minuto fora do ar segundo o Tiago Medeiros nós vamos responder novamente a questão do CR e do atirador aquele questionamento concluindo o decreto de quem pode ter a arma então dando sequência dirigentes de clube de tiro residentes em área rural como já foi referido inclusive respondendo uma pergunta profissional da imprensa que atua em cobertura policial conselheiro tutelar agente de trânsito motorista de empresas e transportadores autônomos de carga funcionários da empresa de segurança privada e transporte de valores então são essas as profissões as categorias que são já contempladas o decreto com a presunção de efetiva necessidade Delegado Guilherme então sobre o artigo 20 do decreto e sobre o CR pois bem então quanto ao artigo 20 ali no seu parágrafo primeiro que trata da presunção da presunção de efetiva necessidade foi questionado então vou refazer a pergunta foi questionado por que que não estava contemplado a atividade do atirador só a atividade do colecionador e do caçador pois bem eu referi que nós discutimos isso esse aspecto no que nós apontamos todos cada um fez a sua leitura em casa e apontou por que que o atirador não está lá como presunção de efetiva necessidade juntamente com o atirador juntamente com o caçador e colecionador e não se achou um motivo Rafael então a gente crê que houve aí uma incongruência legislativa na elaboração que acabaram deixando de fora o atirador vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias segundo aspecto foi questionado se a pessoa possuidora de um CR com armas de fogo registradas perante o CR ou seja registrado no sistema Sigma se poderia utilizar uma arma de fogo dessas para defesa pessoal o decreto o decreto é claro nesse aspecto dizendo que a pessoa que obtiver o porte de arma de fogo nós já referimos que o porte agora é pessoal e não mais relativo a armas ele vai poder portar uma arma de fogo curta tanto do acervo perante o exército ou seja do Sigma quanto do acervo perante a Polícia Federal Sinar então se a pessoa tiver o porte de arma de fogo para uma arma de fogo de calibre permitida ele vai poder portar armas tanto do Sigma quanto do Sinar ou seja armas registradas tanto no exército quanto na Polícia Federal quais os documentos necessários para renovar o registro a renovação de registro aumentou o prazo agora que eram há 3 anos e passou para 10 anos ele tem que apresentar o requerimento junto à Polícia Federal no caso para o Sinar a solicitação via requerimento que é feito no site da Polícia Federal o teste de tiro e o teste de capacitação psicológica e mais os valores a idoneidade exatamente e a idoneidade que é a ficha limpa como a gente fala para a renovação do registro os registros passaram para 10 anos o CR também passou de 3 para 10 anos Rafael é muito importante a gente lembrar que o decreto é muito recente nós ainda somos muito incipientes na parte de armas há 5 anos atrás o nosso clube de tiro pessoas iam lá praticar o esporte e não conheciam mal conheciam o funcionamento da sua arma que ele tinha em casa então eu acho que nós temos muito a crescer ainda a nossa sociedade brasileira tem muito a crescer a gente não consegue ver o quadro todo com o decreto o nosso país é um país de dimensões continentais essa legislação abrange tanto o Rio Grande do Sul quanto o estado do Amazonas então a gente vê para entender os limites de munição às vezes a gente questiona imagina que pode ser exemplo digo servir no estado do Amazonas as comunidades ribeirinhas às vezes uma comunidade com 150 pessoas tem uma arma registrada para fins de subsistência quem sabe esses limites de munição são colocados para atender essas comunidades a gente não está vendo o quadro todo outra coisa existe também muitos movimentos envolvendo que isso está liberando a arma não está liberando a gente volta a bater o decreto vem para regulamentar a lei que já existe ele flexibilizou algumas coisas somente isso ok a comunidade não quer liberar vocês Paulo Ricardo quais os requisitos legais para ter as armas registradas em casa sem possuir porte só na residência é possível no caso da pessoa que não quer exercer o direito de porte para ter a arma em sua residência basta ela estar registrada tanto em qualquer um dos sistemas então acho que a pergunta foi somente a isso então para para estar com a sua arma registrada em casa não há necessidade de fazer esse teste ele é feito um teste mas ele é um teste mais simples para ter a arma na residência aí o teste mais aprofundado mais aprimorado tanto mais difícil também é para quem quer portar essa arma pode continuar com o microfone tendo dois endereços apostilados no CR um da fazenda e outro da cidade posso andar com a arma municiada no trajeto cidade-fazenda ou vice-versa o decreto já existia essa possibilidade agora o artigo 36 ali no parágrafo acho que o terceiro está colocando que então o atirador caçador e o colecionador ele pode portar uma arma curta em situação de municiada alimentada e carregada então independente o que ele tem que comprovar é que ele está em atividade estou caçando o meu acervo de armas minhas armas estão atrás do banco da caminhonete do carro aquelas armas que estão que eu estou transportando elas não estão em situação de pronto mas eu tenho na minha cintura uma arma curta do meu acervo e estou fazendo a segurança desse acervo lembrando também que caçador a única caça permitida é o javali e tem que ser credenciado o caçador tem que estar com o seu credenciamento em dia com o IBAMA só vou complementar só vou complementar o que o Bernardo falou assim ó a questão do caçador principalmente caçador é porte de uma arma de fogo curta não vai andar com uma arma de fogo longa municiada carregada vamos se ater bem ao que o decreto está falando há a possibilidade do porte mario um pouco curta não há de fogo longa fuzil atravessado nas costas andando por aí não é bem assim vamos ter um certo cuidado e fazer uma certa leitura de decreto eu sei que o tempo aqui exigo mas a gente está tentando às vezes aproveitando algum gancho alguma coisa tentar explicar de uma forma mais clara possível para que as pessoas não venham cometer alguma incongruência alguma ilegalidade muito se fala a respeito de calibres então a gente poderia ficar a manhã inteira aqui só conversando a respeito de calibres então eu vou ser bem curto e objetivo hoje o calibre que eu tenho como ideal para a defesa pessoal é o 9mm perfeito chegando outra pergunta bastante específica aqui eu acredito que o Bernardo pode responder seria interessante explicar a parte do novo decreto que trata sobre crianças e adolescentes usando armas de fogo em competições o que mudou foi o seguinte pelo último decreto que regulamentava a lei e foi foi revogado antigamente precisava-se autorização judicial agora só a autorização de um dos responsáveis Rafael isso é a gente sabe tem muitas crianças que praticam tiro olímpico no Brasil aqui no Rio Grande do Sul não é tanto não é tão comum mas na região de São Paulo ali e Rio de Janeiro é muito comum os nossos grandes atiradores olímpicos começaram como crianças então o que hoje para uma criança praticar o tiro esportivo ela necessita de autorização de um dos responsáveis é isso que mudou no decreto eu acredito que essa questão também que tipo de autorização se é reconhecida em cartório ou não ou de que forma vai ser feita e também se tem uma idade mínima ou não que o decreto não trouxe tem questionamento em relação a isso também se a criança qual é a idade mínima se seria a partir dos 12 ou se não teria essa idade mínima acredito que saia em portarias como a gente falou carece muito de aguardarmos a publicação das portarias do exército e das instruções normativas da Polícia Federal chegam dois questionamentos de um policial civil de Santiago e de um policial militar de Santiago parabéns pela iniciativa eu como atirador se tiver porte posso me deslocar livremente portando a referida arma eu tendo o porte posso portar minha arma estando ela registrada no CR sem guia de tráfego pois bem o decreto também faz menção com relação ao porte dos agentes de segurança pública referindo que o agente de segurança pública então policial civil policial militar ele vai poder portar armas de fogo registradas tanto no exército ou seja SIGMA quanto na Polícia Federal então isso aí está claro também no decreto há um parágrafo específico com relação a isso aí referindo então que os policiais os agentes de segurança pública detentores de porte eles vão poder portar armas registradas em qualquer um dos acervos isso aí nós já tínhamos uma certa discussão a respeito desse assunto porque no Estado do Rio Grande do Sul a Polícia Civil já autorizava o porte do policial civil para qualquer arma de fogo registrada no seu nome estando em qualquer acervo na Polícia Militar ou seja na Brigada já não era assim mas agora o decreto está sendo claro com relação a este aspecto Bom delegado mais uma pergunta os registros e o CR que não estão vencidos serão revalidados automaticamente de 3 para 10 anos ou só na próxima revalidade vai estar valendo o que acontece é o seguinte Rafael o registro então que estão em dia ou seja que estão válidos eles passam a ter uma validade de 10 anos como é que você conta? Você conta a partir da data de emissão se eu tenho o registro emitido 1º de janeiro de 2018 a validade dele vai ser até 1º de janeiro de 2028 e para o CR consequentemente Duas perguntas que chegam também para o senhor Qual a opinião dos delegados sobre uma população armada vai dificultar o trabalho policial ou terá que se ter mais cautela nas operações? Eu não posso dizer uma opinião dos delegados em geral tem uma opinião própria eu vou externar a minha opinião que é da seguinte forma eu sou de acordo com uma população mais armada porque se nós analisarmos índices tometendo a critérios objetivos nós vamos comprovar que em 2003 na época da edição do estatuto desarmamento nós tínhamos uma taxa de homicídios no Brasil de 20 por 100 mil habitantes então nós restringimos armas durante 18 anos desculpa durante 15 anos e hoje com restrição de armas nós temos uma taxa de homicídio de 30.3 por 100 mil habitantes e se nós compararmos alguns países da América Latina e da América do Sul nós vamos ter por exemplo Uruguai que é um país que tem 32 armas por 100 habitantes e tem uma taxa de homicídio de 7 por 100 mil habitantes o Brasil qual é a taxa do Brasil de armas nós temos 8.8 armas por 100 habitantes no Brasil qual é a nossa taxa de homicídios 30.3 por 100 mil habitantes Paraguai que tem não vamos não ter Uruguai quem conhece Uruguai sabe como um país desenvolvido um país pequeno com IDH relativamente alto vamos ao Paraguai aqui na América do Sul Paraguai tem um IDH muito baixo e nós temos no Paraguai a taxa de 15 armas 15 armas por 100 habitantes e a taxa de homicídio deles é 17 por 100 mil habitantes só que se nós compararmos as cidades limítrofes com o Brasil essa taxa de 50 taxa do Paraguai se nós eliminássemos as taxas de homicídio da fronteira com o Brasil com certeza as taxas deles cairiam para algo perto da do Uruguai então isso aí a gente comprova que países com mais armas independente da realidade socioeconômica do desenvolvimento humano nós temos taxas de homicídios menores então minha opinião uma população armada mas desde que armada de forma que sejam submetidos a rigorosos critérios de avaliação quanto à idoneidade de avaliação principalmente quanto à capacidade técnica hoje bem como o Bernardo falou os testes para que a pessoa obtenha o porte de arma de fogo os testes testigos são extremamente rigorosos dos quais grande parte até dos agentes públicos de segurança pública que portam arma de fogo sequer conseguiriam ser aprovados então os testes o rigor nos testes tem que existir para que se a pessoa optar e tiver condições por defender a sua vida a vida de terceiros ela sim possa fazer com efetiva com de forma efetiva duas perguntas bem pertinentes o caminhoneiro que possuir porte quando estiver trafegando com outro veículo que não seja caminhão poderá carregar sua arma iniciada eu creio que sim a gente depende muito da regulamentação mas ele ele tem o porte pela profissão a profissão não não está assegurada que é no exercício da função ali do exercício da profissão o porte é pessoal ele tem o porte pela condição da caminhoneiro a questão que o Guilherme falou aqui também como agente de segurança pública eu gostaria de externar também a questão vai ter um aumento na quantidade de pessoas armadas sim vai ter um aumento mas esse aumento não é aumento indiscriminado as pessoas que vão passar a ter a posse ou o porte de arma são pessoas que tem que comprovar a idoneidade tem que ter a ficha limpa tem que comprovar capacidade técnica capacidade psicológica então não é qualquer pessoa que vai poder comprar uma arma colocar na cintura e sair na rua então são pessoas que tem que passar por um crivo muito forte muito grande então são pessoas que vão ter que demonstrar estar em condições estar preparada para estar com essa arma tanto na posse quanto no porte então esse aumento ele vai acontecer mas é um aumento que em princípio não gera preocupação para a segurança pública que não são pessoas que vão ter essa arma para transgredir a lei ou para a prática de crime então são pessoas de bem que vão precisar comprovar essa situação de pessoas de bem para conseguir ter a posse e o porte da arma ou seja delegado Guilherme uma pergunta que a pessoa que não ser identificada não causará esse avanço não causará mais inseguranças ao povo no caso da pessoa que está na rua por vítima de um assalto por exemplo e não possui arma não com certeza não faço minhas as palavras aqui do Paulo Ricardo não vai haver um aumento indiscriminado em pessoas portando armas de fogo pessoas possuindo ou ser aquelas que assim optarem é um direito não é um dever se a pessoa quiser optar ela vai lá opta por ter o porte de arma e vai ter que se submeter a um crivo de idoneidade mais uma vez capacidade técnica para ser aptidão psicológica mais uma coisa e frisar o que o Bernardo já falou o Paulo e o Ricardo já falaram portar arma de fogo não é algo simples nós temos que a nossa vida ela tem que gerar ao redor da arma se nós optarmos por portar uma arma de fogo nós temos que mudar a nossa vida os nossos hábitos desde como ingressar no veículo como entrar na nossa residência como aonde como sentar no restaurante nós temos que ter uma conduta de autoproteção antes de qualquer coisa isso é importantíssimo não é simplesmente colocar a arma na cintura o ônus ele é muito maior do que o bônus de quem desejar portar uma arma de fogo uma pergunta bem pertinente eu não vi a classe de professores eu acho que professores não estão mas aqui uma pergunta com tudo que vem acontecendo nas escolas em todo o país adolescentes entrando armados nas escolas e cometendo atentados professores que tem registro e porte podem levar para o âmbito escolar o professor ele pode ter a posse na sua casa mas o porte a ele não está garantido não não é que não esteja garantido vamos com calma a classe dos professores eles não estão elencados como profissionais que tem a presunção de efetiva necessidade nada impede que o professor vá lá junto a polícia federal e requer um porte de arma de fogo comprovando os requisitos o que a gente quer deixar claro aqui os professores não foram contemplados eles não estão contemplados simplesmente no parágrafo específico que trata de categorias que tem presunção de efetiva necessidade se o professor está sendo ameaçado tem ocorrências policiais com certeza vai ser fácil dele comprovar perante a autoridade policial a efetiva necessidade naquele aspecto que eu já referi quanto a segurança pessoal pergunta ao Bernardo por que há tantas armas com uso restrito do exército em mãos de traficantes Rafael isso aí é um caso que os controles que eram feitos antigamente há muito tempo atrás não é como é que é os desvios de armas eram mais frequentes quando veio a lei do desarmamento o exército mesmo ele criou medidas que evitaram isso então isso aí ainda são armas de resquícios anteriores são resquícios anteriores desses desvios de armamento hoje caiu muito caiu muito o desvio de armamento dentro do exército a gente pode falar isso com clareza as polícias também houve uma redução muito grande a gente sabe que na verdade o grande problema que a gente tem hoje é a fronteira essas armas são armas parecidas com as do exército e a mídia leva que eram armas do exército por ser às vezes do mesmo calibre ou às vezes são parecidas ou são automáticas então se faz esse paralelo como se fossem armas das forças armadas ou armas da polícia e na verdade elas vieram de outros países de forma de via de tráfico Uma outra pergunta importante hoje pelo tamanho da população de Santiago quantos portes emitidos pela polícia federal e qual o aumento esperado qual a quantidade de CR CR de 2010 até o momento no município vocês têm essa informação a gente tem a informação estimativa não temos os números exatos teria que ser exatamente pela polícia federal a questão dos portes mas a gente tem o conhecimento que chegam em torno de 30 25 a 30 portes que nós temos hoje na cidade acreditamos que só a categoria de CAC se a maioria requeresse direito de porte nós temos na cidade mais de 500 CRs então na cidade de atiradores caçadores colecionadores então vamos dizer que se todos requererem o direito de porte vamos ter mais de 500 portes na cidade sem contar as outras categorias que todos foram elencados então acredito que tenha um aumento significativo sim mas como a gente falou são categorias são pessoas que vão comprovar a idoneidade para ter esse porte não nos preocupa na questão da segurança eu gostaria de complementar a questão que o Bernardo falasse muitas vezes a gente ouve armas de uso restrito do exército elas não são exatamente em relação a arma em si em relação ao calibre então muitas vezes é aprendido inclusive na região aqui fuzis 556 carabina 556 e a gente vê a pessoa fala não é arma restrita do exército mas não significa que essas armas vieram do exército que eram usadas pelo exército a gente tem o problema como o Bernardo já falou também é problema da fronteira gigantesca fronteira seca gigantesca do Brasil apesar de por exemplo falando pela polícia rodoviária federal a apreensão de armas e drogas nas fronteiras são crescentes anos vem crescendo o número mas é praticamente impossível que se garanta uma fronteira fechada para entrar dessas armas então o que realmente preocupa em relação à segurança pública não são as armas dos atiradores caçadores colecionadores ou das pessoas que tem as armas registradas em casa que vão ter essa arma subtraída e colocadas no crime não nos preocupa essa questão e sim as armas que são que entram na fronteira de forma ilegal que são a maioria maciça das apreensões e também pelo seu poder de fogo pela sua característica de arma são armas que tem um poder maior nas mãos dos criminosos Bernardo outra pergunta arma longa de uso defendido calibre 12.20 registrada no Sigma o meu porte possa transportar a mesma? não não pode isso não envolve porte a arma curta somente a arma curta ok Rafael lembrando outra coisa que é importante a gente tem a vivência e tem um exemplo as pessoas que procuram o clube procuram os instrutores de tiro como nós três aqui muitas vezes elas vão atrás de nós para ter o conhecimento e a gente explica as as limitações do porte a forma de viver com uma arma na cintura e ela acaba desistindo de portar essa arma porque ela vê que ela vai ter que mexer em muitas coisas ela vê que aquilo ali tem um peso muito grande então a gente não incentiva né a gente a pessoa tem o direito mas às vezes a gente tenta ser um fator de entregar o conhecimento ser um filtro para essa pessoa entendeu e ela saber que existem muitas limitações inclusive limitações de tráfego para ela ela tem que saber se portar com uma arma inclusive caminhando numa calçada ok uma outra pergunta para quem já possui porte para arma específica a partir do decreto poderá estender esse porte para outras armas de outros calibres e uma outra pergunta também alguma arma de uso restrito passou a ser autorizada para porte essa pergunta é importantíssima eu já tinha mencionado em uma das minhas falhas e vou referir novamente a pessoa que tem porte de arma de fogo hoje para arma específica segue sendo só para aquela arma a polícia federal vai ter que emitir portarias instruções e alterar isso aí emitir um novo porte uma nova nomenclatura para que vala para todas as outras armas não está automático né a pessoa tem lá como eu falei o porte para uma 380 específica e a partir de hoje começa a portar uma 45 registrar nome dele com base no decreto não isso aí carece de regulamentação Rafael carece se a pessoa fizer assim ela está incorrendo em crime tá isso carece de regulamentação por enquanto segue valendo o que já valia né sendo redundante vamos aguardar as instruções normativas e as regulamentações por parte dos órgãos competentes que eu acredito que isso deve algo em torno de 60 120 180 dias última pergunta dos leitores quais armas já respondemos aqui mas para finalizar quais armas estão liberadas a produtor por algo é interessante falar em relação ao pote por exemplo um exemplo simples e que priva a pessoa fazendo uso do pote questão por exemplo do consumo bebida alcoólica se semelha a condição de veículo a pessoa que consumiu bebida alcoólica ela está automaticamente comprovada essa ação de alcoólica não pode exercer o direito de portar arma então aí já é uma questão de costume de privação que a pessoa que optou a ter o porte não pode fazer a questão do produtor a arma não teve alteração em relação ao que já poderia adquirir antes complementando aqui do Paulo o produtor ele é uma categoria ali elencada como os demais outras daqueles profissionais que tem a presunção de efetiva necessidade e a questão dos calibres segue a mesma coisa o calibre restrito não é permitido o porte de arma de fogo de calibre permitido nem no novo decreto só para os agentes de segurança pública pessoas que podem portar armas de fogo de calibre restrito ou seja eu vou dar um exemplo muito esdruxo porque hoje como eu falei as armas de fogo curtas de calibre restrito são raras quais seriam mas é uma pistola pistola desert eagle calibre .50 o revólver calibre .454 casu o revólver calibre .500 magno que são algo muito raro o resto todas as armas são de calibre permitido a questão do calibre restrito ele fica mais afeto às armas longas principalmente aos fuzis que ainda o fuzil o calibre .308 ou .762 que seria a mesma coisa deve ser uma arma de calibre restrito eu acho que as pessoas estão muito acostumadas na questão do calibre 9mm .40 .45 que eram chamados calibres restritos que eram exclusivos do exército e forças de segurança eles hoje passaram a ser calibres permitidos pelo novo decreto então isso tem que ficar bem claro então se a pessoa está pensando que esses calibres são calibres restritos não a partir de hoje eles são a partir do decreto eles são calibres permitidos bom para finalizar eu quero fazer uma pergunta agora exclusiva ao delegado Guilherme que é a dúvida de muitas pessoas bem a partir de agora há um tempo já se tem posse de armas a pessoa poderia ter a sua posse na sua casa agora algumas categorias podem ter o porte de arma eu estou na minha casa na área rural sou vítima de uma tentativa de roubo entram armados na minha residência eu com a posse e o porte reajo isso configura uma legítima defesa comprovando no processo que eu agi em legítima defesa não respondo por homicídio essas perguntas são sempre difíceis de responder porque cada caso é um caso não existe uma receita de bolo para dizer se isso pode ou não pode mas eu vou meter exclusivamente a situação que me passaste que é uma situação de roubo de violência de grave ameaça à pessoa e nessa situação em específico deste caso concreto eu vislumbro uma situação de excludente de licitude ou seja legítima defesa então a opinião minha claro isso aí tudo depende do inquérito policial de um processo criminal até se chegar a uma sentença condenatória ou absolutória mas sendo bem objetivo a situação por time é repassada no meu entendimento é uma situação de legítima defesa nem se falando em questão de porte em questão de posse tendo a pessoa já a posse a posse da arma naquela situação já poderia utilizar eu não sei se a gente já está finalizando aqui eu gostaria por fim também depois eu vou abrir um pouco para o Bernardo para o Ricardo falar a respeito da questão da pessoa praticar o tiro é como dirigir tem a carteira do motorista tem que dirigir tem o porte da arma de fogo vai ter que praticar o tiro aqui nós temos nós somos três componentes de uma equipe formada por sete pessoas de uma equipe de instrução de tiro nós ministramos instruções de tiro em toda a região com os mais variados focos nós temos tiros base instruções de cursos de tiro básico esportivo curso de tiro avançado esportivo e os cursos de tiro em que nós digamos assim somos especialistas que as nossas áreas de atuação que são os tiros defensivos todos nós temos formações já em razão do cargo na área defensiva mas nós aprofundamos cada um na sua área em tiros táticos em tiros operacionais etc visando o tiro de combate o tiro de defesa pessoal então nós também ofertamos cursos de tiro nesta área então se a pessoa quiser optar então por adquirir por conhecer por ter um primeiro contato com a arma de fogo antes de adquiri-la a equipe de instrução o clube de tiro aqui de Cacepesca de Santiago oferta cursos para turmas reduzidas de 10 a 15 pessoas desde o básico ao avançado desde o desportivo até o defensivo delegado uma última pergunta já coloquei aqui na transmissão porque nós já estamos com uma hora e vinte de transmissão e já chegamos a mais de 100 pessoas nos assistindo número total a gente terá acesso depois o decreto do presidente Bolsonaro foi uma promessa de campanha facilitando o porte de armas para o cidadão segundo a opinião do Dedé Flores reflexo do Estado incapacitado de dar segurança aos cidadãos pois se houvesse mais policiais nas ruas não existiria necessidade de dar porte para as pessoas mas como a segurança é carente em todo o Brasil se faz necessário que cada um possa fazer sua própria segurança a pergunta é de que forma pode ajudar esse decreto forma concreta o Bernardo falou isso e é que eu faço e reafirmo as palavras dele o decreto não é visando segurança pública não é uma medida de segurança pública é uma medida pessoal isso aqui é os anseios das pessoas que querem e se acham habilitados em portar arma de fogo o decreto não vem a trazer um reflexo imediato um reflexo direto na segurança pública do país perfeito então vocês querem o delegado Guilherme já fez as suas considerações finais Paulo Ricardo eu gostaria de ressaltar também que eu acho que essa visão que foi passada pelo Bernardo pelo Guilherme em relação ao decreto não é uma medida de segurança pública e não tem o objetivo de trazer alteração em algum número em relação à segurança pública e sim a capacidade da pessoa exercer um direito de ter a sua legítima defesa facilitada ou não então não está facultando esse direito para a pessoa que optar a ter ou não com palavras finais eu gostaria de agradecer então a tua iniciativa de nos convidar a nos dar essa oportunidade de conversar com várias pessoas em relação a esse assunto que ele é desde o decreto muitas pessoas principalmente a questão do clube sócios do clube que nos procurado nos perguntado muitas coisas a gente não tem todas as respostas porque o decreto também como a gente já falou várias vezes carece de regulamentação então temos que aguardar essas portarias essas instruções normativas para ter algum detalhe em relação à quantidade de arma quantidade de munição como vai ser feita a compra como vai ser feito o registro ainda tem algumas coisas que não foram totalmente esclarecidas e devem ser pelo que traz o decreto acho que em torno de 60 dias como na função do instrutor de tiro do clube de KCPS Santiago a gente faz o convite para todas aquelas pessoas que não tem o conhecimento do manejo da arma de fogo que se decidindo a a usufruir desse direito de ter a posse ou o porte de uma arma de fogo que procure o clube que nos procure e a gente comece lá do básico fazer o manejo básico seguro ter a confiança em manejar a arma com segurança que é o principal objetivo para não ter acidentes não ter problemas com essa opção então a gente está à disposição no clube para mostrar para essas pessoas como o governador falou o mundo das armas apresentar um pouco do mundo das armas para essas pessoas que não tem conhecimento e aí ela pode baseado nisso optar ou não adquirir uma arma e requerer o porte mais capacitado com mais conhecimento técnico mais informações práticas então muitas pessoas se satisfazem com orientações do youtube assistindo vídeos mas muito daquilo que está no vídeo a pessoa para ela não vai servir não vai ser aquela mesma arma que vai satisfazer então é bom ela mesmo praticar e identificar qual a arma que é perfeita para ela qual a situação que ela pode portar ou não qual a situação que ela se acha capacitada ou não de usar a arma isso é muito interessante muito importante a gente está à disposição para isso nós e o clube KCPS Santiago Obrigado Rafael obrigado pela oportunidade nós colocamos à disposição eu coloco a nossa equipe à disposição da sociedade santiaguense para tirar de dúvidas nos colocamos lá no clube de caça e pesca o melhor local para conversar sobre arma é no stand de tiro lembrando que as últimas considerações sobre o decreto que nós podemos falar é o seguinte ele envolve mais a liberdade do indivíduo do que a segurança pública portar uma arma é muita responsabilidade então procure a nós e nós ajudaríamos a isso Muito bem e as pessoas estão nos perguntando então a partir de agora cumprindo todos os requisitos treinamento e uma série de documentações há custos para isso as armas iniciam revólveres em 2.500 pistolas 4.000 reais você vai gastar em torno de 5.000 para se regularizar quem pode quem tem direito ao porte de arma segundo o decreto do presidente Jair Messias Bolsonaro instrutor de tiro ou armeiro credenciado pela polícia federal colecionador ou caçador com certificado de registro de arma de fogo expedido pelo comando do exército agente público inclusive inativo da área de segurança pública da agência brasileira da inteligência da administração penitenciária do sistema socioeducativo essas casas de passagem essas unidades de internação de jovens infratores que exerça atividade com poder de polícia administrativa ou de correição em caráter permanente órgãos policiais das assembleias legislativas dos estados e da câmara legislativa do distrito federal detentor de mandato no caso vereador prefeito deputado estadual deputado federal presidente enfim governador nos poderes executivo e legislativo da união dos estados do distrito federal e dos municípios quando no exercício do mandato que exerça a profissão de advogado que exerça a profissão de oficial de justiça proprietário de estabelecimento que comercialize armas de fogo ou de escolas de tiro e ainda dirigente de clubes de tiro residente em área rural profissional da imprensa que atue na cobertura policial conselheiro tutelar agente de trânsito motoristas de empresas e transportadores autônomos de cargas e funcionários de empresas de segurança privada e de transportes de valores muito obrigado a todos que nos assistiram esta é uma nova fase do blog Rafael Nemitz que vai trazer semanalmente pessoas entendidas especialistas em assuntos em destaque no cenário local regional e nacional toda semana teremos transmissões ao vivo para esclarecer você muito obrigado pela audiência de todos e uma abençoada semana e uma cobertura e uma obrigada e uma obrigada de todos e uma obrigada O que é isso?